A não convocação de 4 mil candidatos aprovados no concurso da Polícia Militar de 2014 foi tema de audiência pública da Comissão de Trabalho da LERJ. A falta de verbas para ministrar os cursos de formação dos soldados é o grande impedimento para que a PM convoque os concursados. Há três anos os candidatos aprovados esperam pela nomeação como policiais militares do estado do Rio de Janeiro. Dados da corporação indicam que desde a realização da prova em 2014, apenas mil candidatos foram convocados. Os outros 4 mil restantes têm passado por problemas para conseguirem emprego em outros lugares. Pela expectativa da convocação, a empresa contratada pela Polícia Militar para realizar os exames médicos alega a falta de pagamento para liberar os resultados. A situação desses candidatos, muitos ainda estão em etapas como a pesquisa social que está pendente e outros problemas que vêm desde o pregão de contratação das atos até o momento. Tem o desemprego, tem a questão da insegurança e a questão toda que nós vimos aqui durante essa comissão é que não há nenhuma resposta. Dinheiro nós sabemos que não tem, mas há medidas que podemos adotar para resolver esse problema. Segundo o subchefe administrativo da Polícia Militar, a corporação tem trabalhado para que os aprovados sejam convocados o mais rápido possível. Completar o efetivo da instituição é considerado fundamental, já que aproximadamente 1.300 PMs deixam a corporação a cada ano, seja por aposentadoria, afastamento ou óbito. Ainda de acordo com o coronel Basílio, 589 concursados estão com todas as etapas do concurso concluídas e hábitos a serem nomeados. Porém, a falta de verba impede a realização do curso de formação. A estimativa de custo para que todos os 4 mil candidatos sejam convocados gira em torno de R$ 96 milhões por ano, com pagamento de salários, uniformes, cursos de formação e armamento. Em função da crise, nós estamos vivenciando o orçamentário e financeiro do Estado. Não cabe à Polícia Militar, cabe sim ao governo do Estado, nosso governador, decidir quando ele vai autorizar e que quantidade ele vai autorizar de incorporação. Quanto aos preparativos, nós estamos planejando para que isso ocorra. A incorporação desses concursados é de fundamental importância, porque nós temos que recuperar o nosso efetivo para manter a nossa operacionalidade no Estado do Rio de Janeiro. O presidente da comissão, deputado Paulo Ramos, vai agendar um encontro com o governador para que o caso seja tratado como prioridade. A empresa que realiza os exames médicos também será chamada para prestar esclarecimentos à comissão. Há um constrangimento muito grande para esses candidatos. A corporação Polícia Militar quer, necessita, o governo do Estado agora vai caminhar no sentido de uma certa recuperação financeira. Vamos ver se essas prioridades são atendidas.